São ruas desertas. Contam-se pelos dedos das mãos as pessoas que circulam ao meio da manhã, num dia de semana, pelo centro da vila de Alcáçovas. O que inesperadamente agitou esta pacata vila do distrito de Évora e a tornou notícia nos últimos tempos foi um surto de Covid-19 no lar da Santa Casa da Misericórdia, que provocou mais de 30 mortos, abalando a comunidade. Isto aqui tem estado mal, tem morrido aqui muita gente. Aqui o nosso lar, ele levou ali uma cresta, foram 37 pessoas. Daí ao princípio não acreditavam que isto que era assim, mas agora já ouvi exemplos aqui no lar e não é pouco. E agora já anda tudo com medo, agora já respeitam mais. Movimento, mas com o devido distanciamento social, só junto às mercearias e à farmácia. Perto do lar, só o entra e sai dos funcionários que circulam entre os vários edifícios da instituição. Em termos da vila, afeta sempre porque são pessoas que se conhecem e que acabam por falecer, é sempre os familiares que não têm um funeral digno, porque nem sequer há velórios. Devo referir o grande apoio que a grande maioria das pessoas nos tem dado, e não só das pessoas da vila, mas principalmente também dos familiares, dos utentes, daqueles que ficaram infectados, daqueles que faleceram e que compreenderam perfeitamente a situação, porque é uma situação que tem infectado toda a gente. Aqui neste caso nós não podemos falar de ninguém que seja culpado nesta situação da pandemia, ou aquilo que nós registramos é que só há vítimas. Fui logo das primeiras a ficar infectado, no início, não foi muito fácil, porque a doença é difícil, é muito forte o vírus. Tive muitos sintomas, tive febre, tive dores no corpo, atingiu-me um rim, foi difícil. Foi o contagio da comunidade também, não é? Nós levávamos o vírus para casa. Foi difícil, não é? Ver que as alcaças estavam completamente paradas. O lar, desde que foi detectado o surto, já perdeu 34 residentes devido à Covid-19. Os familiares das vítimas nunca imaginaram que após tanto tempo sem casos, algo assim pudesse acontecer. O pior disto, todos nós que perdemos um familiar, é a despedida. A gente não tem tempo de despedir da pessoa. Nem sabemos se é a pessoa que está dentro do caixão. O que mais faltou no funeral foi a gente poder-se abraçar das pessoas, para a gente poder-se reconfortar uns aos outros. Eu queria dizer que íamos passar por uma coisa destas tão horrível. Nesta vila pequena, onde todos se conhecem, com tantas mortes, até a realização de funerais, criou problemas à junta. Chegámos a ter dias de fazer dois e três funerais. Portanto, isso, a junta de freguesia não estava devidamente preparada para isso. Porquê? Porque nessa altura também tínhamos dois funcionários em confinamento. Até tivemos que recorrer a uma empresa para nos ajudar a tratar daquele assunto, porque tem sido muito complicado. Conheço as pessoas todas, não é isso? Não mexe com a gente de todos. Dois meses depois do início do surto, acredita-se que o pior já passou e que o bicho, como muitos chamam à doença no Alentejo, parece querer dar tréguas por estas bandas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.